Esse é o assunto mais complexo e delicado e definitivamente, meu irmão que está me ouvindo, desconfie, bota o pé atrás de quem deixar você acreditar que em conversa, com frase, com jeitão assim, valentão de ser, você vai resolver esse problema. Não vai. Mas vai resolver se você entender a experiência internacional, ver o que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil e entender que o crime tem diversas hierarquias. O crime que assusta o povo é basicamente o roubo, o assalto. O povo, a classe média, é assustada com esse crime que é o roubo. É o assalto, acaba chegando a uma moto, botar um revólver na cabeça, tomar o celular e tal. O outro crime que assusta o povo, mas é porque vê na televisão esses programas Mundo Cão, mas normalmente está confinado nele, na periferia das cidades, é o homicídio. Mas o verdadeiro crime, o que produz esses dois crimes, não está na favela, não está na periferia. É o narcotráfico que movimenta bilhões e essa novidade agora de facções criminosas, com os nomes mais pomposos, que a gente não deve repetir para não glamourizar, mas que estão dominando a cadeia. Ou seja, agora o sistema convencional não presta mais. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer? O Brasil tem hoje 700 mil pessoas nos presídios. Só temos vaga para 400 mil. Bem-vindos todos, bem-vindos todos. O Brasil hoje tem 700 mil pessoas na cadeia. Um terço disso, 270 mil, eu estou estudando muito, gente, muito interessante, está me ajudando, tem grupo formado em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Ceará. Estou juntando todo mundo que está estudando isso, porque tem opinião de todo tipo. Eu vou arrumando a carga aqui, se você achar que eu estou sendo muito cumprido, você nota, mas isso é o que interessa mesmo a gente discutir. Então repare, 270 mil, 270 mil presos são jovens, pobres, negros, caboclos, presos com pequenas quantidades de droga. Não vamos ser inocentes. Ele é um aviãozinho, que eles chamam no bairro. Ele é o caba que na ponta o traficante usa, porque se a polícia pega, pega e pega só uma pequena quantidade. Mas de qualquer forma, esse menino, ele não é ainda um criminoso formado. Ele está na ilegalidade, em alguns lugares, isso no mundo já não é, mas é ilegal, vamos começar a discutir esse assunto. Mas ele vai para a cadeia. No que ele passa o portal do presídio, naquela noite, vem um cabalada perigosíssimo e bota o ferro no queixo dele e diz assim, meu irmãozinho, você vai filiar aqui no comando tal, ou no comando tal, que são as facções que não é organizada, ou nós vamos estuprá-lo, nós vamos matar você hoje, daqui para amanhã. Aí o menino, que ainda podia ser recuperado, passa a ser agora o soldado do crime mais sofisticado e cumpre as ordens, porque é um misto de terror com clientelismo. Os caba roubam dinheiro, assaltam banco, lavam dinheiro já, estão comprando político, estão comprando juiz, estão comprando promotor, porque se você deixa, o crime vai indo. Isso no México impesteou geral. O México, por exemplo, vincou com esse papo de botar exército para enfrentar e não fez o que é correto. E aí nós chegamos, então, à seguinte situação. O Brasil precisa criar um sistema novo de segurança pública. Botar isso tudo junto. Você tem guarda municipal, cada uma de um jeito, sem regulação. Você tem que fazer as guardas municipais serem uma base, não de repressão, mas de informação, de inteligência, de diagnóstico por setor geográfico, bairro a bairro, para que você hierarquize isso. Temos que pôr em discussão a unificação das políticas. O que diabo é isso? Tem uma grande polêmica, mas do que eu não tenho medo é de polêmica. Eu não sou dono da verdade, mas vou chamar esse debate e em seis meses eu vou oferecer ao brasileiro uma solução. Nem que seja chamando o povo para votar diretamente. Mas é assim, a polícia militar no Brasil só tem isso aqui. O mundo inteiro não tem. A polícia militar tem a tarefa de enfrentar a prevenção, mas ela não tem a tarefa de fazer a investigação nem de formar a culpa do bandido. Isso é tarefa da polícia civil. Então o policial militar vai para a rua, já está se arriscando porque o narcotraficante sabe onde é que mora a família dele, a família dele não mora na zona nobre da cidade, mora na zona pobre e tem que fazer ali um acordo para sobreviver, para a filhinha dele poder ir para a escola e tal. No Rio de Janeiro estão sem pagar o salário dos policiais. Aí você acha que o exército vai resolver isso? Sabe quantos homens tem no Rio de Janeiro? Cem mil. Cem mil pessoas agora não recebem o salário, meu irmão. E também não aumenta a polícia? Não, está proibido por um acordo que o governo federal impôs ao Rio de Janeiro de fazer concurso pelos próximos 20 anos. Por conta desse colapso fiscal do Rio de Janeiro. Então vamos lá. O policial militar, então ele tem a tarefa de enfrentar o bandido, capturá-lo, mas a tarefa de formar a culpa, ou seja, de juntar as provas, de fazer o inquérito para o juiz poder condenar, é da polícia civil que não reprime, não está na linha de frente. Aí você pega, o policial prende e ele não tem o adestramento, não é treinado para a investigação, chega e entrega o preso, às vezes o bandido perigosíssimo, para uma tal de audiência de custódia. Que é uma forma bem intencionada de você obrigar as autoridades policiais a não ser arbitrária, a não estar prendendo o povo, batendo no povo inocente, sem ter os indivíduos cuidados. Mas como o policial militar é treinado para reprimir e não para formar a culpa, ele chega lá e tem um defeitozinho. Os advogados vêm, pegam o defeitozinho e pá, mandam para a rua. E o policial fica muito zangado de se arriscar, de correr risco com a família. E aí começa a fazer acordo. Não estou nem dizendo corrupção ainda. Estou falando, vou fazer acordo. Quer saber, quem consome cocaína? É os pobres? Quem consome cocaína é os ricos na zona sul do Rio de Janeiro. Vai ter, como é que chama, mandato de busca e apreensão coletiva em São Corrado? Eu quero ver. Vai ter na Rocinha, onde estão os pobres impotentes sendo tratados como bicho, misturando o bandido com o trabalhador. E aí você chega no ponto em que você tem que pôr discussão. E a Polícia Federal tem que ser reorientada para duas grandes tarefas. Uma é a repressão aos instrumentos do crime organizado. Que hoje praticamente não tem lei suficiente, nem nova. Isso tem que estar o tempo todo. Faz 10, 15 anos que isso aconteceu e as leis não mudaram. Por exemplo, lavagem de dinheiro. Por exemplo, contrabando de arma. Uma AR-15 é produzida nos Estados Unidos e está na morra do Rio de Janeiro. Não foi produzida em Barbalha, nem em Juazeiro com ouro. Um brasileiro que foi preso recentemente para os Estados Unidos e mandou mais de mil fuzis. Mil fuzis. Isso entra nos portos. Isso não se resolve com o exército. Isso se resolve com inteligência. Inteligência não é a gente ser esperto. Não. Inteligência é a forma que a gente chama hoje de espionagem. Da polícia pegar um bocado de gente, infiltrar. E começar a mapear de onde é que vem esse fuzil. Em vez de prender um menino com um fuzil na mão, encosta nele, vira bandido de araque. E pede um fuzil também. E aí quando esse fuzil chegar, o cara começa a rastrear com paciência. Isso que se chama polícia científica. Isto é o que vai resolver o problema do Brasil. Embora a ostensividade, a presença, a dureza no enfrentamento do crime tem que ser um ato do dia a dia. Mas isso é o que vai resolver. Contrabande de arma, contrabande de droga. O Brasil não produz cocaína. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira. E o exército que é encarregado de fazer a tarefa de proteger as fronteiras, está trabalhando meio expediente. Porque o São Michel Temer cortou 40% do orçamento de custeira. Ou seja, o Ban diz assim, como é o negócio aí, o expediente aí, em Tabatinga. Que hora é esse dia? Não, esse dia vai ser de 7 às 12. Então tá bom, traz o carregamento de 13 horas. Isso é piada, pra gente não chorar aqui. Em relação à questão da segurança pública, o senhor não vê a necessidade de potencializar os municípios? Sim. Como a segurança americana é feita pelos municípios, né? Temos o célebre questão de Nova York, que até os países desenvolvidos, muitas vezes a violência eclode, como aconteceu em Nova York. E houve um plano municipal lá grande, que acabou dando certo na violência extrema de uma das cidades mais ricas e mais famosas do mundo inteiro, da Nova York, de um país super desenvolvido. O senhor não vê a necessidade de dar força aos municípios, com melhorias na sua área administrativa, isso e tudo? E que os municípios possam também gerar essa inteligência em relação ao crime? Sem dúvida. Falei aqui que o sistema de segurança, que eu estou ajudado aí por esses especialistas, preparando para propor para o brasileiro, organiza de forma sistêmica, com tarefas muito claras, todo o aparato de repressão e prevenção ao crime. E especialmente na prevenção, o papel de uma guarda municipal, bem treinada, bem capacitada, e que tenha o conhecimento no território, sensitariamente visto, você pega aqui um bairro de Juazeiro, um horto, ali o guarda municipal não precisa entrar em choque com ninguém, mas ele conhece as famílias, sabe quem é, e ele não tem por onde fluir a informação de quem é avião, de quem é narcotraficante, de quem é da facção criminosa A, B, ou C e tal. Ele tem isso, mas não tem onde depositar e tem medo. Se eu crio um sistema, e quem vai assumir isso é um comando, que não mora aqui, um belo disparado. Você pode até botar o aparato cercando o bairro, para dar apoio, mas quem entra é um comando decretado, como diz o nosso caboclo, vai decretado ali na cabeça, e corta uma vez, e corta duas, e corta três, e corta quatro, e a quinta ele morre. É o que funciona no mundo. É, a inteligência é absolutamente necessária para se coibir muita coisa que acaba chegando, que é uma coisa muito intermediária, que é a vinda da droga, e acaba afetando. Mas deixa eu lhe dizer, por exemplo, o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira seca. Isso é um país imenso. Não dá para imaginar, nós vamos fiscalizar isso, do modo que a gente fiscalizava 7, 18 e 19. Porque tinha uma estradinha aqui, outra por lá, botava um pilotão do exército, estava resolvido. Hoje, hoje não tem saída. Os americanos, desesperados, fazendo besteira para a humanidade toda, se envergonhar, estão montando um muro físico, separando ele do México. E é a nação mais rica e poderosa do planeta Terra. E não dão nem conta, nem arranham o problema, nem de migração, nem de tráfego de drogas, nada. O que é que resolve? Inteligência, aí é o aparato tecnológico, drone, a satélite. E nós não temos nada disso. Os satélites que processam as comunicações militares do Brasil são americanos. Bom,